A Anália Franco, ela é conhecida no movimento espírita como sendo a grande educadora brasileira. E é interessante que, entre os educadores, ela é muito pouco conhecida. Na evangelização espírita, muitos evangelizadores a conhecem. A Anália Franco, ela encarnou em 1º de fevereiro de 1856, dentro de um lar extremamente acolhedor, a mãe professora ou pai comerciante, mas ele já tem uma visão de mundo muito aberta. E ela foi, em todo momento, estimulada, orientada a ser uma criatura independente, participativa em todas as situações domésticas. E desde muito cedo começou o trabalho, desde os 16 anos, que ela seguiu os passos da mãe dela, que também era professora. Na sua jornada de educadora, ela teve a oportunidade de desenvolver um trabalho ímpar à sua época. Enfrentou toda uma situação de preconceito. Ela era abolicionista, foi jornalista, literata, criadora e mantenedora de inúmeras instituições educadoras e beneficentes. Era também feminista. E vendo o sofrimento, principalmente depois da abolição da escravatura, o sofrimento de muitos órfãos que eram largados na Santa Casa, Ela enfrentou muito preconceito quando determinou abrir instituição para acolher essas crianças. As crianças negras não se mexerarão com as crianças brancas. Na sua visão de educadora, isso já era uma tremenda violência. A Anália Franco, ela fundou 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático. Quando ela fundava uma instituição, tão logo chegavam pessoas que tomavam a frente, ela passava adiante a direção e acompanhava dentro das necessidades que essa instituição viesse a apresentar. Dois grandes biógrafos da Anália Franco são Roque Jacinto e Eduardo Carvalho Monteiro, que traz no título do livro Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. É importante que nós possamos meditar como pode uma figura feminina, aparentemente frágil na sociedade da época, desivou ver um trabalho hercúleo, trazendo dignidade aos seres mais pobres e necessitados de atenção. As mulheres que viviam marginalizadas, discriminadas, numa vida social muito massacrada, eram taxadas de prostitutas e, dessa forma, eram execradas da sociedade. A Anália Franco, quando fundou essa colônia regeneradora para mulheres, tinha esse objetivo, amparar essas meninas, essas crianças órfãs e dar dignidade à vida dessas mulheres que eram rechaçadas na sociedade de então. Foi educadora durante várias décadas. Teve mais tempo como educadora do que como espírita. Quando ela encontra adulto na espírita, ela já era uma professora conceituada e já tinha todo um trabalho social bem evidenciado. Teve um companheiro, esposa dela, que em todo momento foi aquele ombro forte, dando a ela o suporte. Numa época em que a mulher, ela não era orientada a ser instruída. Os pais dela foram chamados a atenção quando ela chegava à livraria procurando livros. E depois o dono da livraria procurava o pai, a família, para dizer que eles estavam educando muito mal. Eles não deviam estimular nela o gosto pela leitura. Numa época em que a mulher, ela era analfabeta, em sua grande maioria. Era trabalhada justamente para ser um ser doméstico, simplesmente casar e ter filhos, sem uma independência intelectual, sem uma maneira própria de raciocinar. E os pais de Anália Franco foram esses instrumentos ímpares para que esse espírito conseguisse desenvolver a missão que lhe cabia na Terra, naquela encarnação. É alguém que vale a pena nós buscarmos na internet os recursos que nós temos para conhecer. E aí nós vamos ficar meditando. Como pode, hoje, ao alcance de tanto recurso que nos é oferecido, o que é que nós estamos fazendo de uma forma a passar nas escolhas que nós desenvolvemos todos os dias, nas tarefas que nós abraçamos, agarra a determinação de alguém que conhece o Evangelho do Cristo e se determina a segui-lo. Num dos seus momentos, a Anália Franco, ela nos diz assim Povo brasileiro, a tua causa é a educação, porque só ela é que pode aperfeiçoar a saúde, a moralização e o trabalho dos seus filhos. Então a gente percebe aí essa lucidez de um espírito que traz a responsabilidade de auxiliar na formação do bom caráter. Vale a pena buscarmos conhecer mais sobre esse espírito. A Anália Emília Franco.